Grupo Caô entra agora no programa, muito esperado e muito bem-vindo, não é? O profissionário Ford, com um sondalinho completo, a Ford dispensa apresentações e grande facilidade para você levar o seu zero e o daquilo. E a gente pode comprar, pagar como, Tiago? A entrada nós vamos fazer nesse final de semana, os sete vezes. Sete vezes a entrada? A entrada de até dois mil reais, eu te faço, te divido em até sete meses. Nossa, gente, dá para todo mundo comprar, hein? Por mais afetado que você esteja, com certeza dá para você levar. Traz o seu carro usado para nós, nós vamos dar uma super avaliação dele, qualquer coisa. Que bom, olha, vai babando aí. Aqui a gente começa, vai o carro, vai. O carro que tem um preço excelente, tá? A partir de? A partir de 10 mil e 490 reais. Maravilha, hein? Bonitinho, fixe, excelente, não é? Gostosinho. Abriu o Sport, tem muitos que vêm entrando com ela, é um carro maravilhoso. Você tem um carro com a sua família? Com certeza, a partir de? A partir de 19 mil e 500 reais. Olha aí, presta o seu dado. O carro, gente, eu estou fazendo, estou feliz, não é de ficar a vida inteira com um, não. Né? Precisa entrar dentro e estar bem. E aqui, o Sport, olha como está lindo ele. Esse é o Sport, é o Sport GL, preço a partir de 18 mil e 900 reais. Então, a entrada você vai facilitar em até 7 meses, que é o financiamento... Finançamento em 24 ou 36 meses, vítimas ou com valiação cambial. Maravilha, gente, a linha completa, tudo o que você quiser, uma caoa vai estar com certeza aí pertinho de você. Olha, qualquer dúvida, 0855-12-53 você vai ter. Lapa, Anhanguera e Diracuera, Bandeirantes, Ceasa, gente, nós estamos em seguida do Loco. Grupo Caoa, bem-vindo ao programa e você, bem-vindo ao Sport.